A parceria visa desenvolver ações voltadas à modernização dos setores da infraestrutura e da construção civil no Estado, além de capacitar profissionais das áreas de engenharia, arquitetura e construção por meio do curso Democratizando o BIM. A plataforma é uma representação digital de um projeto que pode estar relacionada à construção de uma casa, um edifício, obras de arte especiais, entre outros. A partir disso, há a integração dos dados que representam as características físicas e funcionais desse empreendimento. Lançado em 2020, o curso já capacitou mais de 12 mil profissionais, mas apenas 35 são do Acre. A BDI está aqui no Acre hoje, junto com a Federação das Indústrias, assinando essa cooperação, essa parceria, para que a gente possa massificar este programa, esta plataforma do BIM, que vai ajudar muito a elevar a construção civil no Acre, onde todas as partes envolvidas numa obra, onde todos os engenheiros, arquitetos se comunicam. A gente vai evitar obras paradas, a gente vai fazer com que o processo seja mais democrático, a gente vai fazer com que todo mundo acompanhe uma obra. Isso vai ser melhor para o Acre também. Nesse modelo tridimensional, contém todas as informações necessárias para a execução, implantação, manutenção e gerenciamento de um projeto. A FIAC destacou a importância do curso e da estratégia de divulgação do BIM. A expectativa é de que o Acre opere 100% com o uso da plataforma nas obras públicas até o final de 2025. De forma gratuita, será disponibilizado para todos os técnicos dentro de um formato EAD, e que vai possibilitar a gente, no envolvimento desse técnico, abrir as condições, tanto para o servidor público municipal, como estadual, como também profissionais do setor privado no estado inteiro. O público-alvo do curso são todos os atores envolvidos no setor da construção, seja engenheiro, arquiteto, construtora, seja você empresário, seja você agente público. O curso foi montado para democratizar os conhecimentos básicos relacionados a BIM, para entender o que é BIM, na verdade, e depois você se aprofundar no tema.